Oi linda, tudo bem? Migas, vamos de faxina hoje, tá? Porque tá uma bagunça Essa penteadeira aqui no meu quarto Nossa gente, ó Uma poeira só, porque eu quase não mexo nela aqui Eu fico mais lá no quartinho Porque minhas maquiagens que eu mais uso Ficam mais por lá E eu fico mais tempo lá, porque lá que eu gravo Lá que eu fico a maior parte do dia, edito vídeos Enfim, fica tudo mais por lá Então tem muita coisa aqui que eu nem uso mais Que eu tenho que jogar fora, passar pano, tirar pó dos perfumes Limpar aqui onde ficam os meus cremes Ai gente, é muita coisa pra fazer, tá? Vou acelerar algumas partes do vídeo Porque é chato ficar mostrando coisa que nem preciso Vocês vão tá vendo, acompanhando aí que eu tô fazendo E outras coisas eu vou mostrar, tá? Como agora, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a situação do negócio aqui Deixa o like do amor Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo Se você ama assistir vídeo de faxina Na penteadeira, na casa, seja onde for Se inscreve, fica por aqui, tá minha amiga? E bora pra essa arrumação, né? Porque tem coisa pra fazer Ó, essa aqui é a minha penteadeira Só pra vocês verem a bagunça que tá Tudo empoeirado Até porque as meninas também ficam mexendo aí, às vezes Olha lá embaixo também Também preciso limpar aqui, ó Essa parte onde a gente tá os cremes Então tem bastante coisa pra limpar Pra tirar pó, um por um Vou jogar um monte de coisa fora também Já posso dar validade Também tem as gavetas, ó Vou dar uma limpada também nas gavetas Tirar as coisas que eu não tô usando mais Ai gente, uma luta! Eu vou deixar vocês um tripé aqui da Rig Light E vou limpando Ó, eu vou limpar com esse removedor Que eu já falei pra vocês Que eu gosto dele pra passar nas superfícies E eu limpo tudo, né? Vou limpar o vidro Vou tirar o pó dos perfumes com ele também Eu gosto dele porque ele tem um cheirinho bem gostoso, sabe? Eu só não gosto dele no chão Porque no chão ele mancha Mas pra limpar as superfícies eu adoro Então eu vou usar ele pra limpar tudo aqui Ó, amigas Eu vou começar limpando aqui em cima Essas partilheiras Aí depois eu desço Pra penteadeira, tá? Vou limpar todos esses produtos Um por um Vou limpar também As partilheirinhas Passar um paninho Então tem muita coisa pra fazer, né? Simbora! Passar um paninho 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 Olha a sujeira, gente Aqui vem muito pó E aí, olha só, o tanto de pó que eu tirei Olha como é que tá o pano já O tanto de pó que eu tô tirando A iluminação não vai ficar muito boa porque a gente tá contra a luz Mas eu espero que esteja dando pra vocês verem aí Pelo menos um pouco Pelo menos um pouco Tchau, tchau. E isso porque eu tiro o pó toda semana, toda semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, amores. Agora eu vou começar a limpar essa parte aí, que é a parte da minha penteadeira. E vou começar a jogar as coisas fora também. Vou começar a ver aqui o que que passou da validade. Vou mandar tudo pro lixo. Se necessário aqui, nesse certo eu coloco na minha bolsa. Não sei nem o que ela tá fazendo aqui. Vou colocar aqui no canto. E eu vou fazendo a mesma coisa. Vou pegar o pano. Vou trocar de pano, inclusive, porque esse pano tá muito sujo. Vou limpando, vou colocando na cama e depois eu vou limpar esse daqui, ó. Passar um pano aqui também. E já vou pegando as coisas fora que tiver que jogar. Vou ali pegar outro pano, que esse pano aqui, ó, sem condições, gente. Olha a cor disso. Vocês tão vendo aí? Olha a cor desse pano. Nem parece que eu limpo isso aqui toda semana. Acho que é porque fica perto da janela e entra bastante pó aqui pra dentro, sabe? Então acho que é por isso que junta muito pó aqui. Enfim, vou lá pegar outro paninho. Peguei aqui, ó, outro paninho. Esse tá meio úmido, que eu peguei da máquina. Coloquei uns panos pra lavar. Aí eu peguei de lá esse daqui, que tá úmido. E vou começar a limpar tudo. Esses daqui é o que eu tô usando agora no momento, né? Então eles não tão tão impurados porque eu tô usando. Deixa eu ver se você tá conseguindo ver quando eu mostrasse. Tá. Esses daqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Eu arrumei aqui em cima, gente, mas depois eu vou arrumar tudo de novo. Eu me conheço. Não tô satisfeita com a arrumação que eu fiz aqui em cima. Depois eu vou tirar e vou arrumar tudo de novo. Esse daqui é a minha irmã que me deu. Acho que tá na validade ainda, né? É que veio lá de Portugal. Nem sei onde que tá a validade desse daqui, ó. Mas ele é um... Deu uma quilante bifásico. Eu gosto muito dele. Eu acho que não deve ter vencido ainda, não. Esse aqui eu também uso bastante. Tá quase acabando. Vou colocar aqui em cima. Esse perfume já acabou. Não sei nem o que ele tá fazendo aqui ainda. Tenho dó de jogar fora porque a embalagem é tão bonita, né, gente? Essa embalagem é muito bonita, com dó de jogar fora. Vocês também são assim? Qualquer de canto, mas não joguei fora. O creme que eu tô usando antes da noite, né, Renovil. Então é um creme que eu uso bastante também. Vou deixar aqui. Esses esmaltes daqui é porque não cabem mais aqui, ó. Esse aqui é daqui. Agora tem uns aqui que não cabem mais, gente. Não sei o que eu faço. Porque não cabe. Vou ter que colocar na minha caixinha. Eles não são aqui, não. Só que estão aqui porque não cabem mais lá. Deixa eu pôr nesse tanto aqui. Cobiu, mas não cabe o outro. Uma luta. Gavetas. Já consegui ver aí. Essa daqui, tô conseguindo ver muito bem, né? Mas aqui é mais gaveta de tranqueira. Tranqueira é essa que eu uso. Então aqui não vai jogar nada fora, que são coisas que eu uso. Ó, tem o brinco, tá vendo? Tá chegando com essa gaveta. Foto da minha avó. Mãe da minha mãe. Olha que linda, gente. Ela é tão legal. Você tá com o papai do céu. Embalagens vazias. Quem mais guarda essas embalagens? Eu guardo tudo. Então aqui eu não vou jogar fora. Dessa gaveta aí que tem umas maquiagens, eu vou ver o que eu vou jogar. Embora, ó. Esse daqui já venceu muito tempo, né? É... Não sei se é validade. Esse daqui é da Mary Kay. 2017. Não sei se é validade ou se é fabricação, que tá marcando aqui atrás. Acho que é validade. Tá com V, T, O. Vou jogar fora, gente. Aí não consegui desse. Eu paguei tão caro nisso daqui, eu lembro. Mas ele secava muito rápido. Ele secou muito rápido. Ai, que ódio que me deu. Eu paguei tão caro nesse negócio. Ou eu vou tirar esse daqui, ó. Eu vou usar o vidrinho. Vou jogar fora a tinta e vou usar o vidro. Vou fazer isso. Esse daqui é uma base mousse da Avon. Também deve ter vencido já. Ih, tá até duro, ó. Já era também essa base. Quem já usou essa base? Vocês tinham essa base? Eu amava ela. Caramelo. Sete caramelo. Eu vou jogar fora também o produto e vou utilizar a embalagem. Ó, tem quase nada de produto. Estão vendo? Vocês estão conseguindo ver. Ó. Tem quase nada de produto. Vou jogar fora e vou usar a embalagem, né? Em quê? O que eu vou usar a embalagem? Pra quê? O meu Deus, que luta! Esse aqui tá valendo. Esse aqui também. Esse pó eu também gosto dele. Tá na validade? Tá. Esse aqui é 2022, ó. Esse aqui eu vou jogar fora. O que é isso aqui? É um corretivo da Abelha Rainha. Será que passou da validade esse? Ai, passou, gente. Muito tempo. É aquele corretivo que eu gosto. Passou. Lixo. Esse daqui é um pó da Mary Kay também. Também já passou da validade. Olha, bronze 01. Esse aqui eu vou jogar fora. Esse aqui eu não vou usar a embalagem, não. O que vocês acham? Fogo fora? Vão comentando aí. Vou deixar de lado. Depois vocês comentarem e vejam o que eu faço. Dá uma ideia o que eu posso fazer com essas embalagens. Porque o produto eu vou mandar embora. Essa aqui eu gosto dela. Preciso até colocar ela no quartinho. Também tem a validade. Eu vou limpar. Jogar fora esses. Limpar aqui dentro, ó. Tá vendo que sujeira? Passar um pouquinho. Vou colocar de volta. Depois que vocês responderem aí o que eu faço com essas embalagens, aí eu tiro de novo. Tá? Deixa isso que tem aqui. Aqui também são coisas de reposição, ó. Tá vendo? Então aqui eu não vou nem mexer. São coisas que eu uso. Vou colocar esse negócio aqui. Minha colarzinho. Colar. Tem esse... Essa xícara que tá aqui. Que também tem umas coisas aqui que eu nem uso mais. Pincel aqui. Esse daqui eu ainda uso. Minha lixa. Ó, essas canetas aqui, ó. Tudo já passou da validade. Isso daqui, ó. Tudo já passou da validade. Joga fora. Lápis, Navon, Navon. Isso aqui não é meu não, gente. Mas pode ser, né? O Jonathan. Esse aqui também, ó. Muito tempo que passou da validade. Já marquei. Uns lápis. Acho que ainda tá bom pra usar. Isso aqui eu vou jogar. Esse daqui não passou da validade. Só que eu não gosto dele, hein. Bom, vou limpar eles. Passar um paninho neles. Tirar tudo aqui. Aí. O pipinil. O pincel é aqui. Lixas. O pincel é aqui. Nossa, gente, tem um esmalte que eu acho que eu nem usei ainda Tá na caixa Que esmalte é esse? Olha que lindo Primavera Vou deixar ele aqui que eu vou usar Acho que eu nem usei ainda Se ele tá aqui ainda Gosto da semana Deixa eu virar aqui o pano que eu já Já tá todo sujo de novo Muita poeira, gente Meu Deus, nem parece que eu limpo esse negócio Nossa base aqui já passou da validade também Essa também já Da Fit Me Vai pro lixo Essa base aqui a minha irmã me trouxe e me deu lá de Portugal Ela é boa pra usar agora no inverno Porque ela é bem... Ela não é mate, sabe? Por isso que ela fica aqui Mas eu uso ela muito pouco Só quando tá frio Cremio pros pés Vou colocar aqui Ah, esse creme aqui acabou Meu serum maravilhoso da Lucis Tá aqui dentro Acho que eu vou lá lavar isso daqui Pera aí, acho que eu vou lá lavar isso aqui lá na pia Pronto, gente Pronto, gente, eu lavei Ficou bem melhor, né? Melhor lavar Tô ficando passando um paninho Ainda mais nesses negócios que é branco Entra, ó Essa base Nem sei o que eu vou fazer Deixa eu colocar uma florzinha aqui Perfume Vou limpando Vou colocando em cima da cama Esse daqui é uns batons Que tem aqui Embalagem vazia de perfume, né? Eu e minhas maninhas Ah, tá Eu bordei esse daqui Porque eu ia falar Gravar um vídeo Dos perfumes da abelha Então por isso que eu não vou jogar fora, tá? Se não, eu jogava Os batons Vamos ver o que tá valendo Os que não tá Vou jogar tudo fora, gente Não vou ficar com o batom fora da validade aqui, não Esse aqui já venceu Ai, ele é tão lindo Já me arrependi Ai, ele é muito lindo Ai, gente Venceu agora No começo do ano Ai, eu vou deixar ele Pelo menos até junho Será que pode? Comenta aí se pode Que dó lindo esse batom Vamos ver esse Já passou da validade Uns batons Uns produtos da abelha rainha Que não mostram a validade, né? Já perceberam? Nossa, aqui eu não sei A validade dele, não Vou deixar porque eu não sei Esse daqui Acho que ele já venceu, né? Que faz tanto tempo que tá aqui Ele não tá marcando validade Ó Esse é o madame Esses da Colortrend Cadê a validade? Gente Vou precisar colocar validade, gente Não dá pra ver? Como é que a gente vai saber se tá na validade ainda ou não? Acho que também não mostra nada Aqui já tá sujo Já vou pegar outro Terceiro pano já Tá úmido, estranho Bom, vou limpar todos Depois eu falo pra vocês Os que eu joguei fora Porque Não tá marcando validade aqui Não tá marcando Esse passou da validade Esse daqui eu vou jogar fora Esse da MAC passou da validade tem anos Mas eu amo a embalagem dele Então por isso que ele tá aqui Olha só como é a situação Mas eu amo a embalagem Acho ela linda E é o único batom da MAC que eu tive na vida Único Senhora Avon Também não tem validade Marcando Quanto? Ah, esse daqui também passou da validade já faz tempo Ó Esse daqui é da NYX Já era Milherainha Esses da... Ah, aqui ó Aqui tem validade Validade 9, 2021 Ah, esse aqui ainda tá valendo Ó Esse daqui Desses desenhinhos aqui, ó Ainda tá valendo Deixa eu ver esse Esse aqui já não veio a validade Engraçado, né? Uns ventos, né? Vou lá lavar esse também Aqui dentro fica uns brinquinhos pequenininhos Então eu vou deixar ele aqui Eu vou passar um pano Aqueles brinquinhos de segundo furo, sabe? Ó Vou passar um paninho Esse daqui também, ó Eu vou jogar aqui E vou limpar aqui, ó Que junta muita poeira também Esses pratinhos Essas coisinhas, né? E aqui também vai brinquinho, ó Brinco, pulseira Anéis Sim Agora, amiga Vamos começar a limpar os perfumes Vocês estão vendo aí? Olha o tanto Vou começar a limpar eles agora Sem parar Não vou parar pra falar Não vou parar Tchau, tchau. 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 aqui, ó, pra colocar todos os perfumes. O que vocês acham? Porque aqui já não cabe mais nada. Já não cabe mais nada. Agora eu vou limpar aqui embaixo, ó. Aqui não tem muita coisa, né? Mais decoração, será que é minhas coisas de unha, de cabelo? Então é mais só passar um paninho mesmo. As coisas que eu joguei tudo no lixo, ó, joguei base, joguei um monte de coisa no lixo, que tá forte a validade. Aqui ficou bem organizadinho também, ó, tudo limpinho. E pronto. Agora eu vou limpar aqui embaixo. Mas é isso. E eu já faço um tour aqui embaixo pra vocês verem. Pronto, amores. Ó, tudo organizadinho, limpinho. Graças a Deus. Aqui em cima também, como eu já tinha mostrado. Agora eu vou limpar esse chão que tá cheio de pó, ó. Cheio de poeira. Vou dar uma limpada. Mas é isso. E eu faço isso toda semana. Só que vive juntando poeira por conta da janela que é bem aqui, ó. E aí entra poeira aqui todinha. Mas é isso, amores. Deixa o like se vocês gostarem dessa organização, dessa faxina super. se inscreve no canal também, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.